O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago de Direito Tributário e nesta semana no Saber Direito nós estamos discutindo os fundamentos do direito tributário. Nesta terceira aula cuidaremos do tema da obrigação tributária e lançamento. Para tanto, começaremos fazendo uma breve revisão da estrutura da norma jurídica de incidência tributária. Trata-se de uma norma de conduta, uma norma, portanto, que tem uma estrutura dual, composta de uma hipótese e de uma consequência. A hipótese prevê, de forma abstrata, aquela situação que, uma vez acontecida no mundo concreto, desencadeará, portanto, nesse caso haverá a subsunção perfeita do fato à norma, e assim se desencadeará a incidência do consequente ou do prescritor da norma, onde se contém os critérios para a identificação dos elementos da obrigação tributária. Trata-se, como é evidente, de uma norma de conduta, uma norma de conduta cuja hipótese prevê um fato de maneira abstrata e cuja consequência impõe uma conduta, um dever, dever de entregar dinheiro ao Estado, de dar dinheiro ao Estado. A hipótese de incidência pode ser analisada sob quatro enfoques, sob quatro aspectos. Um aspecto material da hipótese é aquele que descreve a própria conduta eleita pelo constituinte lá nas normas de competência e pelo legislador ao instituir o tributo, como apta a fazer nascer a obrigação tributária. É o próprio núcleo da hipótese de incidência. No imposto sobre a renda, o aspecto material é auferir renda, um verbo e um complemento. No ICMS, comercializar mercadoria, ou prestar serviço de transporte, ou prestar serviço de comunicação. fiscalização, numa taxa, sofrer uma fiscalização, se for taxa de polícia, ou receber serviço público específico e divisível. Portanto, é aquilo que, numa primeira abordagem, até nos poderia parecer que resume, resolve o aspecto material, resolve a própria hipótese de incidência. O que mais pode haver na hipótese de incidência, se não isso? O fato é que pode haver e há outros elementos. Portanto, o aspecto material é isso, é o núcleo da hipótese, é aquela enunciação de um verbo com o seu complemento, que descrevem a conduta ou descrevem a situação posta pelo legislador como apta a fazer nascer o dever tributário. Mas, esta conduta ou esta situação, precisam, ou não é que precisem, mas em determinadas circunstâncias, torna-se relevante saber em que momento aconteceu aquele fato tributário, para saber se ele será ou não tributável. É dizer, para alguns tributos, é relevante a coordenada de tempo, o, portanto, chamado aspecto temporal da hipótese de incidência, para se concluir sobre a verificação ou não do fato gerador. Imaginemos que alguém adquira um imóvel e transfira-o para o seu nome no registro competente em março e venda este imóvel para outrem em outubro. Esta pessoa foi proprietária de imóvel, estamos tratando de um imóvel urbano, por exemplo, foi proprietária de imóvel urbano? Sim. Realizou o núcleo da hipótese de incidência? Sim. Deverá pagar o IPTU? Não. Porque o IPTU é um desses tributos em que a coordenada temporal é decisiva para a conclusão sobre a incidência ou não da norma. O fato gerador do IPTU é ser proprietário de imóvel urbano em 1º de janeiro. E esta pessoa não foi, embora tenha sido proprietária do imóvel, não foi em 1º de janeiro do ano em que adquiriu, porque já adquiriu em fevereiro, nem do ano seguinte, porque já tinha vendido. Então vejam que aquela conclusão precipitada de que o aspecto material da hipótese resolve tudo é uma conclusão enganosa. Em muitos casos, o aspecto temporal não é decisivo. Comercialização de mercadorias, CMS, qual é o momento no qual a lei reputa acontecido o fato gerador? No momento em que a venda ocorre. Não há uma preocupação especial com isso. Pode ser dia 1º, dia 2º, dia 15º, dia 10º, de manhã, de tarde ou de noite. Na hora em que acontecer o fato, o tributo incide. Mas já vimos que nem sempre é assim. Esses tributos que incidem sobre estados, a propriedade é um estado que tende a durar, é durar, que pode evidentemente se alterar, mas que em princípio tende a durar. E você tem incidências reiteradas no tempo sobre a mesma propriedade. Portanto, é essencial que se defina o momento no qual se reputa acontecido uma vez mais e a cada vez este fato gerador. Assim também no IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade, assim também no Imposto de Renda, em que a ideia de período é uma ideia central, porque a renda é o que sobra, é o excedente, após o cúmputo das receitas e das despesas essenciais dentro de um certo período de tempo, ao fim de um certo período de tempo. Logo, vê-se que há casos em que o aspecto temporal é decisivo. Há ainda a consideração do lugar em que o fato ocorre. pode acontecer de essa circunstância ser, repito, importante para, decisiva, para a conclusão sobre a incidência ou não incidência do tributo. Como estamos em um Estado Federal, a primeira impressão que nos vem à mente, e mais uma vez, uma primeira impressão enganosa, que requer complementações, é a de que o tributo será devido se o fato acontecer dentro do território da pessoa que tem competência para tributar. Então, um tributo federal, onde quer que aconteça o fato, no território nacional haverá a incidência. Um tributo estadual, idem, um tributo municipal, idem. Esta primeira impressão é falsa nos dois sentidos. é falsa por duas razões. Primeiro porque pode perfeitamente acontecer de o fato acontecer dentro do território doente político e, ainda assim, não ser tributável. Imaginemos o IPTU de novo. O sujeito é proprietário de um imóvel, mas na zona rural do município. Está dentro do território municipal, mas não está na zona urbana e sim na zona rural. Essa circunstância espacial será decisiva para negar-se a própria competência, nesse caso, porquanto a competência constitucional é, para os municípios, apenas da tributação de imóveis urbanos. Ou, muito comum, pode acontecer de o legislador manipular o aspecto espacial da norma para conceder uma isenção. ou o constituinte, de novo, ou o constituinte para conceder uma imunidade, o município decide que os imóveis situados no distrito industrial X, uma área em que ele quer incentivar atividades industriais, serão isentos do IPTU por X anos. Isso é muito comum. Portanto, o sujeito foi proprietário, aspecto material, no dia 1º de janeiro, aspecto temporal, mas, numa porção do território municipal, protegida, beneficiada por uma isenção. Vejam que a conclusão sobre a incidência ou não decorreu exclusivamente do lugar em que aconteceu o fato. Temos exemplos inúmeros disso, basta pensarmos na Zona Franca de Manaus, que tem status constitucional, sim, mas que nada mais é do que uma região do território nacional protegida de tributação. Então, o fato, se tivesse acontecido em outro ponto do território nacional, uma industrialização, por exemplo, seria tributável. Por que, e unicamente porque aconteceu lá, todas as outras características são iguais? Não será. A pessoa até pode ser a mesma. Uma empresa que tem matriz em um Estado e filial na Zona Franca de Manaus, apenas por estar ali, terá certas operações não tributadas. Vamos passar para a nossa primeira pergunta. Gostaria de saber se as regras tributárias têm eficácia extraterritorial. Essa é justamente a outra vertente pela qual aquela impressão de que há uma correspondência exata entre território do ente tributante e âmbito espacial de aplicação da norma tributária é falsa. Já vimos que, primeiro, o âmbito de aplicação pode ser menor do que o território. Certas porções do território estão protegidas contra a incidência. E o contrário também pode acontecer, e é justamente disso que trata a pergunta. Pode muito bem acontecer de uma norma tributária viger, aplicar-se, fora do território do ente tributante, ter a chamada eficácia extraterritorial. O artigo 102 do Código Tributário Nacional cuida da extraterritorialidade das normas estaduais e municipais, dizendo que elas terão eficácia extraterritorial sempre que assim seja autorizado por uma lei complementar, o próprio código ou outra lei complementar, ou por um convênio entre os entes políticos. Isso é comum. Imaginemos um serviço prestado por um estabelecimento situado no município A e executado no município B. Onde ocorreu o fato gerador? O fato gerador é a prestação do serviço. Ocorreu no município B. Onde o tributo vai ser cobrado, segundo a lei complementar 116, com exceções, mas essa é a regra geral, no município A. Com base em qual lei? Na lei do município A, evidentemente. A qual, portanto, atingirá um fato acontecido fora do seu território. O mesmo acontece em algumas hipóteses de substituição para a frente do ICMS aqui por conta de convênios interestaduais. O que importa é que fique muito bem estabelecido que as regras tributárias podem ter eficácia extraterritorial e muito frequentemente tem. e não só as federais, não só as estaduais e municipais, mas também as federais. Basta que pensemos no imposto de renda das pessoas físicas ou jurídicas para o qual vale o princípio da renda mundial. O que quer dizer o seguinte, um sujeito residente no Brasil, isso não é uma particularidade brasileira, quase todo mundo age assim, um sujeito estabelecer residente no Brasil, pessoa física ou jurídica, porque o conceito de residência também se aplica às pessoas jurídicas para esse fim, terá de declarar para o fisco brasileiro e tributar no Brasil, segundo as regras do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, se for pessoa jurídica, brasileiros, os rendimentos que obtém não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, se essa pessoa tem uma filial no exterior ou se essa pessoa física tem aplicações financeiras no exterior que lhe rendem juros, ela terá de declarar esses juros anualmente no seu imposto de renda e tributá-los segundo a lei brasileira, ainda que jamais venha a trazer os recursos para o Brasil. Portanto, um caso nítido de aplicação extraterritorial da lei tributária. Isso sobre um aspecto espacial da hipótese de incidência. E a hipótese de incidência tributária, estamos sempre ainda no campo da hipótese, tem também um aspecto pessoal que descreve a pessoa que tem relação direta com o fato gerador. Por que um aspecto pessoal na hipótese? Não é qualquer pessoa que realiza o tributo, que realiza o fato gerador, desculpem, que paga o tributo? Não necessariamente. Pode perfeitamente acontecer de a decisão sobre a incidência ou não de um tributo depender exclusivamente de características individuais da pessoa que realiza ou se relaciona com o fato gerador. Alguém é proprietário de um imóvel na zona urbana em 1º de janeiro e, portanto, aparentemente deve pagar o IPTU. Mas este alguém é um partido político. E esta característica pessoal do proprietário será fundamental para a conclusão sobre a incidência ou não. E, neste caso, a conclusão será pela não incidência por conta da imunidade, conforme sabemos, dos partidos políticos a impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Portanto, ainda que tendencialmente numa república qualquer pessoa que realize um fato gerador independentemente de quem ela seja, de que status tenha, deva sujeitar-se ao tributo, esta afirmação comporta temperamento. Porque o fato é que é bastante comum, aliás, que uma causa de não incidenciar uma imunidade ou uma isenção se vincule única e exclusivamente ao fato de ser aquela pessoa A ou B. um partido político, uma religião, portanto, que não pode ter tributado o seu tempo, uma entidade educacional sem fins lucrativos e assim por diante. Portanto, é só quando preenchidos todos esses requisitos, que, claro, virão detalhados na lei, vem detalhados já na Constituição, em alguns casos, não detalhados, mas enunciados naqueles casos mais importantes na Constituição e virão detalhados na lei, é só quando preenchido tudo isso, ainda com a intermediação da lei complementar de normas gerais, é só quando preenchidos todos esses requisitos que se terá por ocorrido o fato gerador tributário. Se falhar qualquer um deles, e apenas um, basta um, aquele fato acontecido será sem dúvida um fato, ninguém nega que aconteceu um fato, mas ele não é um fato gerador, ele não é um fato gerador, ele não se subsume à hipótese de incidência e é, portanto, irrelevante para fins daquele tributo, pode ser relevante para fins de outros tributos, mas não daquele em consideração. Pois, muito bem, ocorrido o fato gerador, tendo havido essa perfeita subsunção do fato à norma, desencadear-se-á, se quisermos, a consequência, incidirá a consequência. E a consequência o que traz? Traz os critérios para a identificação dos elementos integrantes da obrigação tributária, que é justamente o nosso tema. E quais são esses elementos? A obrigação tributária é uma obrigação que tem, portanto, as mesmas características das obrigações, lá da teoria das obrigações do direito privado, ou pelo menos os mesmos elementos, a saber, um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa que cobrará o tributo e que o receberá e que o utilizará para as suas próprias finalidades, públicas, evidentemente. em princípio, esta pessoa é a mesma pessoa competente. A competência traz consigo, regra geral, a chamada capacidade tributária ativa, ou seja, a condição de estar no polo ativo da relação obrigacional. A competência é indelegável, a capacidade tributária ativa em certos casos, no entanto, é delegável. Quando aquele tributo é embora de competência de uma das três pessoas jurídicas de direito interno e não pode ser diferente, o tributo só pode ser de competência da União do Estado ou do Município e o Distrito Federal, como sabemos, engloba as competências dos estados e dos municípios, mas tenha a sua receita afetada a uma pessoa diversa, a consecução das finalidades públicas de uma pessoa diversa. regulamentada, por exemplo, as entidades de representação das profissões regulamentadas, por exemplo, a Seguridade Social, que tem um orçamento próprio. Nesses casos, pode acontecer, se a pessoa competente quiser, ela não está obrigada a tanto, isso foi discutido no Supremo Tribunal Federal, e esta foi a conclusão, se ela quiser, ela pode, já que vai ter que arrecadar e depois repassar os recursos para aquela pessoa, para o AB ou para o sindicato ou para o Instituto Autarquia Previdenciária, ela pode, querendo, já transferir desde logo para esta pessoa que será beneficiária da arrecadação, o poder de cobrar. Então, você mesmo cobre, você mesmo fiscalize, você mesmo execute, quem não pagar, arrecade e fique para si com o produto para fazer frente às suas finalidades públicas. É a chamada parafiscalidade. Hoje em dia, como sabemos, as contribuições para o custeio da Seguridade Social não são mais cobradas dessa forma. No passado, algumas delas eram cobradas diretamente pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, mas, desde a criação da chamada Super Receita, não é mais assim. Portanto, a União, por meio de um órgão, não é uma pessoa, um órgão, é a própria União, que é a Receita Federal, arrecada todas essas contribuições e depois repassa a sua receita para o Instituto Nacional do Seguro Social e as demais pessoas envolvidas no tripé da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Isso, portanto, quanto ao primeiro elemento da obrigação tributária, que é o sujeito ativo. O segundo, lá na outra ponta, é o sujeito passivo, que é quem vai suportar, quem vai pagar o tributo, quem vai, portanto, praticar aquela conduta de entregar dinheiro ao Estado ou a pessoa posta no polo ativo da relação. O sujeito passivo, também, em princípio, é a pessoa que teve relação direta com o fato gerador. Ou seja, o sujeito que estará no aspecto pessoal da consequência, será, deveria ser, deverá ser, em regra geral, aquela mesma pessoa que estava no aspecto pessoal da hipótese. Mas, nem sempre é assim. Quando assim é, esta pessoa recebe um nome do Código Tributário Nacional, esse nome é, esta designação é contribuinte. A gente fala, normalmente, de forma coloquial, qualquer pessoa que paga qualquer tributo como contribuinte. Na verdade, e não é que haja aí falha grave, mas, do ponto de vista estritamente jurídico, no âmbito do Código Tributário Nacional, o nome contribuinte é reservado àquela pessoa que é, chamada a pagar o tributo, mas, por fato gerador próprio. É que pode acontecer, e acontece muito frequentemente, que o legislador, por alguma razão, escolhe ou se vê obrigado a cobrar o tributo de uma pessoa diversa daquela daquela que teve relação direta com o fato gerador. Um caso limite, o contribuinte morre. É óbvio que não se poderá manter esta pessoa no polo passivo da relação obrigacional, ela será substituída, sucedida por alguém em todos os seus direitos e obrigações, inclusive, de índole tributária. Então, é um caso de responsabilidade por sucessão, responsabilidade dos sucessores, que, ademais, não acontece só em casos de morte. Pode acontecer, por exemplo, quando alguém compra um fundo de comércio, uma empresa ou uma pessoa física compra um fundo de comércio de outra e leva consigo os tributos incidentes em momento anterior à aquisição. Portanto, herda esses tributos, sucede o contribuinte, devedor principal, o devedor original naquelas obrigações tributárias. Há toda uma disciplina sobre primazia, quem deverá como devedor principal, quem deverá como devedor subsidiar nessa circunstância específica da compra do fundo de comércio, mas o fato é que, por hora, nos interessa saber que é uma situação na qual há sucessão, há a chamada responsabilidade. Aquela pessoa que é chamada a pagar atributos sobre o fato gerador alheio, sobre o fato gerador que não foi ela quem realizou, é chamada de responsável. Vamos passar para a nossa segunda pergunta. Quais os limites da responsabilidade tributária de terceiros? Exatamente o ponto em que estamos entrando agora. o responsável tributário pode ser de dois grandes tipos. Tem-se a substituição e a transferência. A transferência ocorre quando o fato gerador ocorre contra aquele contribuinte principal, chamado contribuinte propriamente dito, o dever tributário nasce em relação a ele, ele, portanto, é o devedor durante um determinado momento, mas, por algum fato superveniente estabelecido na lei, alguém mais, algum terceiro, passa a dever aquele mesmo tributo, seja com manutenção do contribuinte originário no polo passivo, seja com exclusão do contribuinte no polo passivo, ou do polo passivo. No caso de morte, por exemplo, é claro que o terceiro será integrado com exclusão, no caso de extinção da pessoa jurídica por incorporação ou fusão, idem, a pessoa deixou de existir, um terceiro passa a dever com exclusão daquela pessoa. Há, porém, situações nas quais a transferência acontece com manutenção do devedor original no polo passivo. Imaginem aquelas situações tratadas nos artigos 134, principalmente 135 do Código Tributário Nacional, em que a atribuição da responsabilidade tributária constitui uma sanção à prática de um ato ilícito por parte de alguém que deveria ter cuidado para que o contribuinte pagasse o seu tributo e não o fez, falhou nesse dever. E só por isso ele é chamado a responder com o seu patrimônio pessoal pelo tributo conjuntamente com o contribuinte. Nesse caso não há eliminação, não há exclusão, há agregação do terceiro no polo passivo. Ora, vocês dirão, mas o tributo pelo artigo terceiro do Código Tributário Nacional não é sanção de ato ilícito. Como é que você está falando em ato ilícito nessa situação? O tributo de fato não é sanção de ato ilícito, ele incide sobre situações lícitas. Mas isso não quer dizer que uma vez nascido o tributo de uma situação ilícita, não possa alguém que não era devedor desse tributo ser chamado a pagá-lo porque agiu ilicitamente. Isso pode e isso está previsto no Código Tributário Nacional. Por exemplo, a célebre responsabilidade dos sócios administradores ou dos administradores mesmo sem serem sócios decorre de que, segundo o artigo 135, de infração à lei, contrato social ou estatuto. Aquela pessoa deveria, a pessoa jurídica não tem mãos próprias, a pessoa jurídica é o devedor do tributo e o seu gestor deveria portanto ter diligenciado para que a pessoa jurídica pagasse o seu tributo próprio. No entanto, não só não o fez, como agiu de maneira ilícita, por exemplo, para que aquela obrigação tributária fosse mascarada ou fosse artificialmente reduzida. com isso e por causa disso, ele é inserido no polo passivo da relação tributária e o fisco passará a ter opção de cobrar o tributo ou do contribuinte principal pessoa jurídica ou do seu administrador que agiu mal, que agiu contra a lei, o contrato social, o estatuto. Importante deixar claro que o simples não pagamento de tributo pela pessoa jurídica não basta para a responsabilização dos seus gestores, é preciso que além de não pagamento tenha havido alguma sorte de fraude, aí sim, aquele gestor responsável pela fraude será pessoalmente responsabilizado. O que importa é que, respondendo à indagação, bom, e há ainda, antes disso e já caminhando na resposta, há outra forma de responsabilidade tributária, falamos até agora da transferência, que é aquela situação na qual, repito, o tributo nasce contra uma pessoa, essa pessoa está no polo passivo e por alguma razão superveniente, alguém mais é posto ali no polo passivo, seja com exclusão do devedor principal, seja com sua manutenção. A outra grande modalidade de responsabilidade tributária é a substituição. Tem-se a substituição quando, já no momento da ocorrência do fato gerador, o fisco opta por uma questão de comodidade por cobrar o tributo de um terceiro, não da pessoa que realizou o fato gerador, mas de outra. É claro que, em todos esses casos, seja de transferência, seja de substituição, e essa substituição pode ser para trás ou para frente, substituição para trás, querendo dizer, o contribuinte, agora, o responsável, vai pagar o tributo por um fato gerador de terceiro, que aconteceu no passado. Aconteceu no passado, o Estado optou por não cobrar ali para cobrar lá na frente. Isso é muito comum nos tributos não cumulativos, por exemplo, no ICMS. Não se cobra o tributo do produtor rural, por exemplo, seria extremamente complicado, muitas muitas vezes são pessoas que não têm grande organização empresarial, portanto, o ônus de preencher todas as declarações seria para eles excessivamente pesado, tendo em vista a sua pequena organização empresarial, não se cobra o tributo ali, mas cobra-se do, por exemplo, da cooperativa. Quando ela recebe esses bens, depois revende, cobra-se o tributo ali, não se dá um crédito pela operação anterior e consequentemente se recupera aqui aquilo que se deixou de cobrar lá atrás, é a chamada substituição tributária para trás. Tem-se também a substituição para a frente, que é aquela na qual se cobra de um terceiro o tributo que seria devido ou será devido no futuro por outrem. Portanto, substituição porque A está pagando tributo de B e para a frente porque isso se faz quanto a um fato gerador que ainda não aconteceu. Faz-se, portanto, a partir de uma base de cálculo presumida. E o que é importante em todos esses casos e agora sim sintetizando e respondendo a pergunta é que o Código Tributário Nacional estabelece um requisito para a responsabilidade lato senso por substituição ou por transferência que é a vinculação do responsável de alguma maneira ao fato gerador. Ele não tem uma vinculação tão forte assim quanto a de quem realizou o fato gerador é claro, senão ele seria o contribuinte. Mas ele está de algum modo ligado ao fato gerador de maneira que a atribuição da responsabilidade a ele não é arbitrária. Ele tem inclusive proximidade suficiente para se ressarcir do ônus que ele vai suportar em prol de um terceiro. Não foi ele que realizou o fato gerador, não foi ele que demonstrou a capacidade contributiva se estivermos tratando de imposto. Então, como assim ele vai pagar? Ele vai pagar, mas ele vai ter como reaver esse valor. Por exemplo, na sucessão a partir da herança que receber. Na sucessão causa-morte. Sabe-se que as obrigações do herdeiro quanto às dívidas do decujus limitam-se às forças da herança. Então, ele herdou um determinado patrimônio e herdou também dívidas tributárias. Ele só vai responder por essas dívidas até o limite do patrimônio que tiver recebido naturalmente. Mas o fato é que essa vinculação do responsável do terceiro ao fato gerador vem exatamente para isso. Para evitar escolhas puramente arbitrárias e para permitir um ressarcimento econômico informal sem necessidade de ações judiciais, ações regressivas, de maneira muito mais econômica e rápida, pelo pagamento de um tributo correspondente a um fato gerador que, no final das contas, não foi dele. Muito bem. E, por fim, temos, para completarmos os elementos da obrigação, o objeto. O objeto é o valor devido. O objeto da prestação é o tributo propriamente dito montante devido e a lei traz os elementos para o cálculo desse montante no aspecto quantitativo da consequência. Já falamos do aspecto pessoal, sujeito ativo, sujeito passivo e agora o aspecto quantitativo que se compõe basicamente, em alguns tributos pode haver questões adicionais, mas se compõe basicamente de base de cálculo e alíquota. Uma base de cálculo que vai espelhar um valor, normalmente vai espelhar um valor, o valor do bem ou do direito posto no aspecto material da hipótese e uma alíquota que será um porcentual. Essa é a forma ordinária a outras, as chamadas alíquotas fixas. Por exemplo, no acide combustíveis tem-se x centavos ou x reais por litro de gasolina e aí não importa o valor pelo qual essa gasolina foi vendida, haverá um alíquota fixo, um valor fixo por unidade de medida. É outra forma de calcular também possível. O fato é que a lei traz os critérios para a apuração do valor devido. Bem, ocorrido o fato gerador e instaura-se de imediato a obrigação tributária. Nasce de imediato o dever com o valor que está ali orientado pelos critérios da lei contra a pessoa que também decorrerá da aplicação dos critérios da lei. Só que muitas vezes esse tributo ainda não é revestido de liquidez e de exigibilidade. Será preciso que um ato administrativo do Estado do ente habilitado à cobrança do sujeito ativo liquide, calcule aquele valor e atribua a exigibilidade ao crédito para que aí sim ele se torne exigível devido, não é propriamente devido pelo sujeito passivo. Esse ato é o lançamento tributário que vem justamente nessas hipóteses formalizar o crédito, dar-lhe liquidez, um valor preciso, calculado e infundir-lhe, atribuir-lhe exigibilidade. Há uma outra categoria de tributos em que cabe ao particular independentemente de qualquer manifestação do poder público verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o tributo devido e pagar tudo sozinho, tudo sem prévio exame da administração. Esses, na verdade, constituem hoje a maioria dos tributos. e aqueles com arrecadação mais expressiva. Simplesmente porque não há agentes públicos suficientes para calcularem todos os tributos de todos os das pessoas físicas ou jurídicas. E aí, a exigibilidade do tributo decorre da própria lei. Não há necessidade, não há espaço para esse ato administrativo. O contribuinte paga ou o sujeito passivo paga e o ato administrativo virá depois para confirmar a exatidão do pagamento feito e extinguir, referendar, atestar a extinção da dívida. Nesse caso, o lançamento será, portanto, um ato posterior ao pagamento. Diz-se na doutrina, nos primeiros casos, ele é a certidão de nascimento do crédito, aqui ele é a certidão de morte, certidão de óbito do crédito. O crédito já nasceu, já se extinguiu e agora vem o lançamento simplesmente confirmar isso. E este é o chamado lançamento por homologação. Vamos, então, à nossa terceira pergunta. Eu queria saber quais os prazos do lançamento do tributário. O Código Tributário Nacional estabelece, fixa prazos para a prática do lançamento. Esse prazo é de cinco anos, do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, essa é a regra geral. Então, acontece o fato gerador, o lançamento já pode ser realizado de imediato? Sim. No caso do exemplo, sim. Em regra, sim. Então, o prazo começa a contar no primeiro dia do ano seguinte por mais cinco anos. Esse é o período dentro do qual o lançamento pode ser feito. Por exemplo, o PTU, o fato acontece em primeiro de janeiro. O lançamento pode ser feito já no dia dois? Pode, nada impede. Portanto, o prazo começa a contar em primeiro de janeiro do ano seguinte e vale por mais cinco, vai por mais cinco. estende-se por mais cinco. E se não vier nesse prazo? Se não vier nesse prazo, operou-se a decadência do crédito tributário, o crédito morre, não pode mais ser cobrado. No caso específico do lançamento por homologação, o prazo é de cinco anos contados do fato gerador, do próprio dia do fato gerador. gerador. Então, o contribuinte paga e o fisco tem cinco anos contados do fato gerador do tributo para homologar o pagamento, confirmar que o pagamento foi correto ou cobrar a diferença que ele achar que é devida. Passado esse prazo, não poderá mais cobrar diferença alguma, ainda que a descubra, ainda que lá na frente veja que o pagamento foi incompleto, salvo se o caso for de dolo, fraude ou simulação. Nessa hipótese, o prazo não se conta do fato gerador, mas, assim como na regra geral, do primeiro dia do ano seguinte, mais cinco anos, do seguinte ao fato gerador, mais cinco anos. Então, o fisco ganha um tempinho a mais para descobrir a fraude e cobrar o tributo evadido. Mas isso também, quer dizer, há um certo aumento do prazo, mas há de toda maneira um prazo. Passado esse período, ter-se verificada a decadência e não se pode mais cobrar o tributo, ainda que se descubra fraude, mesmo que seja uma fraude gravíssima, na verdade, a decadência vem exatamente para extinguir o crédito pela inércia do titular. Então, esses são os prazos para a realização do lançamento tributário. Dito isso, podemos passar para as conclusões da nossa aula, que são as seguintes. Primeiro, a regra de tributação é uma regra de conduta, tem estrutura dual, a obrigação nasce com o fato gerador, muitas vezes, embora nascida, ela não é ainda exigível, nem líquida, faz-se necessário o lançamento, portanto, o contribuinte tem de se antecipar a qualquer ato administrativo, e o lançamento, quando vier, será um ato administrativo que formaliza a extinção do crédito, é o chamado lançamento por homologação, a obrigação tributária reflete a consequência da norma e o sujeito passivo pode ser contribuinte, quando foi ele mesmo quem teve relação direta com o fato gerador, ou responsável por substituição ou por transferência, mas a imposição da responsabilidade tributária a terceiros deve atender a limites, limites dos quais o principal é exatamente a existência de alguma relação entre esse terceiro e o fato gerador da obrigação tributária. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Tchau, tchau.